Vamos para um vlog comigo da minha primeira corrida e o lugar escolhido foi no Morumbi, isso mesmo, o estádio do Morumbi. Tudo começou no dia 19, agora de abril, na sexta-feira, a gente teve que ir até lá retirar o kit. Tiramos o kit! Tá pronto? Tá pronto? Que sim, a gente ia correr na pista de atletismo dentro do estádio. Uma experiência muito legal, pessoal, e foi apenas 108 reais. Foram 100 reais da taxa de inscrição, já com direito da camiseta mais medalha e 8 reais de taxa. E aí, essa parte, nós estávamos entrando aí, indo lá para o posto, onde ia ser a largada. Foi a primeira vez que ocorreu esse treinão no estádio do Morumbi. Então, até o pessoal estava se preparando, a organização ainda estava arrumando os últimos detalhes. A gente acabou não largando em 8 horas em ponto, mas ocorreu tudo bem, foi super organizado. E aí, estava tomando uma aguinha para me preparar. Estava muito ansiosa, minha primeira corrida. Hora sagrada do nosso Hino Nacional Brasileiro. E depois, claro, teve o Hino do São Paulo. Vai, Tricolor! E no finalizado, com muito orgulho, fomos de aquecimento, 10 minutos de exercícios e partiu largada. Isso aí, era uma corrida de 3 quilômetros, 5 quilômetros ou 10 quilômetros. A sua escolha. O que acontece? Foi dividido entre as pistas do atletismo. E aí, nós havíamos marcado no site a opção de 3 quilômetros, que daria 7 voltas completas. E no fim, se você estivesse lá e você decidisse, ah não, acho que eu quero tentar 5. Era só você entrar na outra pistinha do lado, que estava separada aí por essa faixa, e se divertir, testar os seus limites. Que foi o que a gente fez. Nós completamos os nossos 3 KMs, entre caminhada e corridinha. E depois esticamos mais 2 quilômetros, tentando aí ir no trotezinho, numa corridinha. Pra fechar, então, o domingão com 5 KMs completados. É uma coisa que eu adorei. Tinha vários postos de água durante o caminho. O pessoal foi muito solisto. E aí, pegamos a nossa medalha. Ihuuu! Fiquei muito feliz. Teve bananinha e também barrinha. E no final, tinha até um stand de massagem pra galera aí. Agora é só aguardar a próxima. Um beijo!